Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e claro vou falar nesse vídeo acerca da vitória do Metam Under, que o Flamengo aí colocou uma férias antecipada na vida do Vasco, vou falar sobre o jogo, vou falar, claro, vencemos, estamos classificados, mas vou falar também de vários problemas que o time do Flamengo apresentou novamente, vou falar do técnico do Pedro Pereira, completamente perdido na frente aí do time do Flamengo, ou seja, vamos manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso mentão. Vou pedir você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, para pulsar, transbordando, assim ó, de informação do nosso mentão. E se a informação bate 10 aqui do mentão, galera, vou começar falando claro do jogo de ontem. O Flamengo venceu o Vasco, e claro, estamos felizes pela classificação e tal, não estou aqui para jogar a areia na farinha de ninguém, gente, mas está terrível de ver o Flamengo jogar, tá? O Flamengo venceu o Vasco, mas o ABC venceu o Vasco, então não é tanto mérito para o Flamengo vencer, se até o ABC, ABC venceu o Vasco, quem dirá o Flamengo com uma folha salarial aí de 30 milhões de reais, né, cara? Mano, o Flamengo está complicado de assistir. Alguém tem que chegar para o Vitor Pereira e falar assim, o Vitor Pereira? A vida é diretoria, Vitor Pereira? Três zagueiros? Não dá. Três zagueiros? Ó, não tem como. É impossível, já viu que não dá certo. Já viu que não tem como. Já viu que não tem condições, três zagueiros no Flamengo. Não dá. Não casa. Não dá liga. E o cara não demora para mexer. Mexe errado. Só que também vamos falar aqui uma coisa, né, mano? A informação é que os jogadores ficaram sabendo da escalação dentro do obistiário. Porque o técnico Vitor Pereira não soltou a informação com medo do X9. X9 esse que é diretoria do Flamengo não descobriu até hoje. E é gente do Flamengo. Sabe por quê? Porque a tia do banheiro ela não fica assistindo o jogo quando está tendo treino e muito menos mexendo no celular, filmando. O tio que corta a grama também não fica assistindo o treino do Flamengo? filmando. Então, é alguém dentro do Flamengo que tem influência com a comissão técnica ou o jogador algum jogador que é o X9. Então, Vitor Pereira na quinta-feira ele não treinou o time titular ele misturou. Na sexta-feira ele não treinou o time titular ele misturou. No sábado de manhã ele não treinou o time titular ele misturou. e só foi soltar a escalação no vestiário. É um absurdo, cara. Porque por mais que eu ache o Vitor Pereira ruim que ele está se mostrando ruim o cara tem que colocar o time dele e tem que treinar, ué. Aí daí agora ele não treina porque tem medo do X9. E com razão. Porque se ele treinar o X9 vai vazar a informação? Cara, mas vou te falar com você uma coisa tá complicado de assistir o Flamengo. o time não tem uma jogada ensaiada. Uma! Uma variação tática. Uma! A venceu o Vasco. Gente, gente, gente. Fazendo um favor aqui, você. O ABC venceu o Vasco. Então venceu o Vasco. Não é mérito não, o Vasco. Não tem mais nada no ano. A não ser lutar pra não ser abaixado. Porque o Vasco caiu na Copa do Brasil. Caiu no Carioca. Não tá na Libertadores. Não tá na Sul-Americana. Só vai jogar o Brasileirão. E pra lutar, pra não cair, o time no Vasco é ruim. Então o Flamengo não fez mais que a obrigação de vencer do time fraco. E vencer na parte individual. Porque o primeiro gol foi uma linda jogada do Ayrton Lucas. O segundo gol foi uma arrancada do Matheus França. O terceiro gol o Pedro bateu rapidinho uma arrancada do Ayrton Lucas. Que saiu atrás do capaço. E, mano, chegou na frente de direita. De direita. Aí o daqui da esquerda deu uma cavadinha. Golaço. Ó, golaço. Golaço, Paiyrton Lucas. Golaço. Jogada ensaiada? Não. Todas jogadas individuais. Ele me tirou o Rodrigo Caio. Eu não entendi porque ele tirou o Rodrigo Caio. Sendo que o Davi Luiz estava pendurado e se arrastando dentro de campo. E o primeiro gol foi invadido do Davi Luiz. Se você for olhar na jogada, o gesto fala calma, calma, calma. Aí ele atrapalha, vai lá no outro lado, dá o bote, faz a volta, na volta, é batida gol. O Thiago Maia dá dó de ver o Thiago Maia jogando, coitado. Mano, o Gesso um dia foi coringa. O coringa hoje, família, é Thiago Maia. Ele cobre lateral, ele cobre zagueiro, ele cobre volante, ele joga sozinho no meio porque o Gesso, o Gesso, o Gesso só joga 20 minutos ali como volante, mano. Depois ele já esquece, ele não consegue, não é a dele. Aí ele cai na ponta esquerda, ele cai na ponta direita, ele cai de meia, mas de volante mesmo é só o Thiago Maia que dá dó. Ó o Thiago Maia, calma pra você, mano. Monstro. Monstro. Bravo. Bravo. Jogando sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Dá dó de ver o Thiago Maia correndo pra todo mundo. Aí vai até quem me fala, ó o Thiago Maia, Thiago Maia, desculpa, eu falo assim, vou falar que você não entende de futebol não, porque cada um enxerga do que quer enxergar, né? Mas o Thiago Maia dá dó de ver ele jogando. Principal jogador do Flamengo, Thiago Maia. Sozinho, jogando sozinho no meio de campo do Flamengo. sozinho no meio de campo do Flamengo. Aí eu também não entendo. Me coloca o Cebolinha pra fazer a lateral direita. Tadinho o Cebolinha também que tem que errar ou nada. E depois me coloca o Varela, pô, então sim, peraí. Se o Varela tinha condições pra entrar no segundo tempo quando o jogo tá num ritmo pesado, ele teria condições pra iniciar o jogo? E daí no segundo tempo eu poderia trocar. Não é não? não é não? Não. Na cabeça do Vitor Pereira, não. O Gabigol, mano, um jogo decisivo. Ele mentira o Gabigol, que é decisivo. mas mesmo que não tá sendo decisivo, a culpa é do treinador. Por quê? Porque o Gabigol tá jogando de quê? Onde? O Gabigol, que já foi protagonista, tá sendo coadjuvante. E só não perde a posição, porque como agora virou ponta direita, só não perde a posição que os ponta direita do Flamengo é Hérbito Ribeiro e Marinho. Fabílio Sobruno, mais um excelente jogo do Fabílio Sobruno. Mais um excelente jogo do Fabílio Sobruno. O Tricuário também belíssimo jogo. Thiago Maia, uma placa. O Ayrton Lucas participou de todas as jogadas do Flamengo. Todas. Perigosas, isso dos gols. Melhor jogador em campo. Dispararam o Ayrton Lucas. O Jess. E o Vitor Pereira, cara, mano, assim, o Flamengo agora vai ter 13 dias pra treinar sem nada até o dia 2, que é o dia da final do campeonato do Carioca. Flamengo Fluminense. Flávio Fluminense. 13 dias. Nesses 13 dias, se eu fosse a diretoria do Flamengo, como teve coragem de mandar o Dorival Junho embora, eu aproveitava esses 13 dias pra falar, Muita Pereira, muito obrigado, vai pra Portugal, cara, sempre feliz. Aí, eram os 13 dias que o Flamengo ia correr atrás do técnico, ver com o Jorge Jesus, ou ver com o técnico que fosse, porque, mano, o Vitor Pereira, eu não acho que ele vai dar jeito no Flamengo. Eu não acho. Pode até dar. Pode até calar a minha boca. Mas eu não acho que o Vitor Pereira vai dar jeito no Flamengo. Porque o tempo que ele tá lá, mano, o Flamengo parece um bando dentro de campo. parece um amontoado de pessoas dentro de campo. Não tem nada tático, ensaiado. É um pro todo, o outro pro vamos, 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 vamos. É assim. É terrível ver o Flamengo jogar. Se o Flamengo pegar um time minimamente certinho, não ganha de ninguém. O que aconteceu é que ele não ganhou. e o outro Vasco, o Vasco é fraco. O Vitor Pereira escala errado, mexe errado. Também não tá tão feliz no Flamengo. Vai começar agora o Libertadores, vai começar a Copa do Brasil, vai começar Brasileirão e vai correr o risco com o Vitor Pereira. É isso mesmo? Vai correr o risco com o Vitor Pereira? Vai correr o risco com o Vitor Pereira? Já perdeu aí Recopa, Supercopa, Mundial. Vai continuar insistindo no Vitor Pereira? Ah, o Flamengo precisa de tempo, o Flamengo precisa de... Gente, vamos ser sinceros. Eu vou concordar aqui que o Vitor Pereira não teve o maior tempo do mundo. mas pelo tempo que já tá no Flamengo, por mais que talvez os resultados não aparecessem, mas um pouquinho assim só de... de organização o time tinha que ter. Um pouquinho assim só de organização o time tinha que ter. É um Flamengo desorganizado, bagunçado, um bando dentro de campo. Então, cara, assim, é legal conhecer o Vasco, não vou aqui ficar falando... conhecer o Vasco era normal, tipo, então eu vou mecer, chegar aqui também e falar assim, o Flamengo vai ser o Vasco, esse Flamengo não é a Madri, pô. Não, não, é só o Vasco, é só o Vasco. Então eu vim aqui trazer os problemas do Flamengo, porque agora não tem mais Vasco, o Vasco agora é que para brasileiro está parando cair e lá os azar é dele, o problema é deles. Mas o Flamengo tem Fluminense pela frente, o Fluminense está só, ó, ó, batendo o Flamengo. Aí tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão. E me fala você que está me assistindo agora, está bonito ver o Flamengo jogar? É um time organizado? é um time com jogadas ensaiadas? É um time com variações táticas? Não. Três zagueiros? Ah, fala sério, cara. Fala sério. Ele me coloca os caras para entrar, para substituir, e nem os caras sabem quem é. O cara perguntou, é pode, porque o Tom Pé do Vieira é o Epidemirão. quem vai sair da primeira? Não sei. Não sei. Porque ele não sabe. Aí na hora decide, fulano de tal, peraí, cara. Não, pô, você vai entrar, vai ver o primeiro, olha só, você vai entrar no lugar do Arrascaeta, e eu quero que o jogador do Vasco está caindo muito por aqui, tá? Então você recua um pouquinho aqui, fecha esse lado aqui para mim, porque aí depois quando você pegar, você faz um facão que o menino vai passar na sua. Pô, cara. Ô Vidal, então, tem um buraco aqui, aí você entra fazendo aqui para mim aqui, porque, pô, e ajuda o Thiago Maia do lado esquerdo. Pô, você tem que conversar com o jogador para ele saber como ele vai entrar. Não, vai lá, entra lá. Aí o cara entra. Igual um bando, cara. Igual o pé ladeiro. Igual o pé ladeiro. Absurdo, absurdo. Um absurdo. Cara, eu não concordo. Ó, pra mim, então, amém. Terceiro, estamos na final. Então, acredito eu que a Getori não vai matar o Vitor Pereira embora. Então, Vitor Pereira, esses treze dias, Deus abençoa, clareia sua mente aí, cara, pra você conseguir dar um jeito no Flamengo, mano, porque do jeito que tá, tá feio de ver. E claro, a gente sabe que se pegar um time minimamente organizado, vai ser difícil vencer. Se o Flamengo pegar um time minimamente organizado, vai ser difícil vencer. Mas se o Vasco, então a BC, o Flamengo de Vasco, time moroso, mas de qualquer forma, tá na final, resultado importante, vamos aí, buscando aí, desse título aí, se Deus quiser, beleza? Um forte abraço, ó, fica com Deus, uma semana maravilhosa pra você, pra toda a sua família, beleza? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, em uma semana especial. Fica com Deus, e não se esqueça do principal. Me goi, show! Mas Deus, Deus é mais!